Essa fofurinha deu um baita susto na tutora. O Thor é um cachorrinho da raça Shih Tzu e se engasgou com um petisco feito para cachorro. O caso foi tão sério que ele precisou ser levado às pressas para uma cirurgia depois de romper o esôfago. Felizmente ele está bem, mas continua internado em observação. Eu corri com ele para o veterinário. Lá no veterinário a gente só para achar o que era, a gente gastou R$ 1.600,00, só para achar. Achamos o que era, tinha que fazer a cirurgia. Eu não tinha valor mais nenhum para fazer a cirurgia. Eu chorei lá, a doutora conseguiu para mim fazer um desconto, aí eu consegui pagar a cirurgia, passei no cartão. Aí ele fez a cirurgia, só que agora ele está com a sonda. Quem puder ajudar, como é que pode fazer? Eu tenho o Pix, que eu estou recebendo por ele e eu tenho o Instagram, que eu estou postando sempre tudo lá. Fala para a gente o endereço. O endereço é Lorena, no caso vai ser L underline Orena, com dois N's, 1999. Esse é o Instagram e o meu Pix é 704-697-53102. A Gleice é veterinária e explica que mesmo os alimentos produzidos para o consumo dos pets exigem alguns cuidados. Esse aqui imita embutidos como mortadelas e salames, mas se trata apenas de ração prensada. Na hora de oferecer para o cãozinho, o ideal é seguir as recomendações do rótulo e picar em pedaços pequenos ou até mesmo ralar. Isso ajuda a evitar que o animal engasgue. O que é comum é o seguinte, são os acidentes domésticos, né? Então, por exemplo, o animal comer um petisco um pouco maior do que ele consegue e acabar engasgado, ou então comer alguma coisa que é tóxico e o tutor não sabe, comer um pedacinho de osso e esse osso descer, machucando o esôfago também, acaba que para o intestino. Então, esses casos são muito comuns. Biscoitinhos, sachê com alimento úmido e ossos estão entre os petiscos preferidos de cães e gatos. No caso dos ossos, eles são feitos a partir da raspa do couro bovino. E quando começam a despedaçar, o melhor é descartar. Alguns veterinários não recomendam esse tipo de osso por conta de alguns acidentes também que já foram registrados. Mas qual é o cuidado que o tutor tem que ter? Porque às vezes o cachorro só come aquilo, ele não come outra coisa. Então, por exemplo, começou a desfazer o nó, já joga fora. Não deixa o animal acabar com aquilo, né? Porque daí acontece que se ele desfazer aquele nozinho, ele começa a ficar maleável. Ficou maleável, pode entrar, né? E aí atrapalhar todo o sistema gastrointestinal. E atenção! Entre os alimentos que nós, humanos, consumimos no dia a dia, existem alguns que são tóxicos para os bichinhos de estimação. É o caso do alho, da cebola, do tomate, principalmente se estiver verde, da uva e do abacate, por exemplo. Alho, cebola, né? As zonas de casa que costumam fazer muito, né? Dar comidinha para o animal, a gente não condena essa questão, porque às vezes o animal também só come aquilo, ele não aceita outro tipo de alimentação e ele precisa se alimentar. Desde que não seja o alimento que foi feito para nós consumirmos, tem que ser feito separado. Por outro lado, você pode oferecer frutas como a banana, manga, maçã e legumes como a cenoura, saudáveis e seguros. Fruta pode dar banana, pode dar manga, melancia sem semente, a maçã sem o talo, entendeu? Então, assim, pera sem talo também, né? Sempre tem a ideia de tirar o talo, porque a parte do talo, a parte da semente é o que intoxica, engasgar também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.